A sua nova TV com mais de 350 canais, são mais de 20 pacotes à sua disposição e o melhor notícias 24 horas por dia. Mas não adianta não, viu? Há 100 anos você ouve primeiro aqui. Mora aqui na Barra mesmo ou não? Você soube do posto que estava aberto? Como é que foi? Como é que circulou essa informação? Na verdade foi pela Band News que passou, passou o anúncio e a gente veio correndo pra cá. Na verdade todo mundo ficou sabendo por isso. Obrigada aí pela informação. O rádio tá na sua casa, no seu carro, na rua, no seu celular. Aliás, é preciso bem pouco pra que um fato assim que acontecer viaje pelas ondas até que chegue a você. E por isso, você ouve primeiro aqui. Basta um telefone, uma ligação, uma mensagem de voz. É curioso que tanta coisa tenha mudado nesses 100 anos de rádio no Brasil, mas ao mesmo tempo tudo seja tão igual. O som ficou mais limpo, vai? As mesas de som mais modernas, os aparelhos, as ferramentas que usamos pra levar pra você no menor tempo possível as notícias que importam também melhoraram. A dinâmica também é parecida. Ah, você liga o rádio, sintoniza na Band News e daqui a gente faz companhia, te informa. Mas um século depois, você ouvinte passou a ser parte essencial desse processo. Quem tem fé pública? Pra mim, o cidadão. Se a autoridade falar algo diferente do cidadão, ela que trate de provar que está falando a verdade. E não é que a denúncia ou a informação, a dúvida, a crítica, chega até nós? Isso sempre aconteceu. A carta, o telegrama, o teleatendimento, o e-mail, o SMS. Hoje é diferente, eu falei. É o microfone da redação, aberto, pra quem nos escuta ter voz. Um buraco enorme aqui na minha rua, no meu bairro. Já está tirando o sossego dos motoristas. A gente já ligou pra um 5,6 da prefeitura, mas ninguém resolve. É uma rua já que tem vários índices de assalto, presenciamos já roubo. E agora com a iluminação assim, à noite, já não funciona. Deu uma chuva bem forte na região aqui e o asfalto começou a ceder, com vazamento de água diariamente. E todo dia eu passo, ele vai estar indo pra terceira semana, essa obra desse jeito e não sair do lugar. E porém não tem ninguém mais trabalhando, abandonaram a obra. E a voz sem verbera. E daqui vai pra TV, vai pro YouTube, pras redes sociais. Em um segundo tudo muda. Mas em 100 anos, uma coisa não mudou. O rádio jornalismo ainda luta por você e cobra quem precisa fazer. Até porque, se em um segundo tudo muda, repito, as coisas têm que mudar pra melhor. No mesmo dia que eu enviei a denúncia de manhã pra vocês, a prefeitura logo à tarde já veio, asfaltou a rua. Com a ajuda de vocês, conseguimos resolver esse problema. Estou muito agradecido por isso, por essa ajuda. Estou impressionado com a agilidade da Sabesp, após a gente acionar vocês aí. Eu estava com um problema aqui, na rua aqui, todo dia onde eu passo, na linha e na volta do trabalho. Tinha um entulho aí que já tinha uns 20 dias, atrapalhando a via. E graças ao pessoal da Band News aí, foi solucionado. E mudar pra melhor é o que continuaremos fazendo pelos próximos 100. Porque não bastam os melhores pacotes, as melhores telas, as grandes promoções, não. O que vale é ouvir e se fazer ouvir.